Fá, fá, fala, meus queridos gênios nerds! Tudo belezinha, belezudo, belezeira, galera? Hoje falaremos um pouquinho dos maiores gênios de todos os tempos nos quadrinhos. Só que aqui a situação é bem delicada, pois temos milhares e milhares de gênios, humanos e alienígenas do bem ou do mal, super-heróis ou super-vilões. Ainda podemos separar esses gênios por alcance no universo, como os gênios galácticos, Cronos, Metron, Brainiac, Auto-Evolucionário, Darkseid e Thanos. Gênios planetários, Hank Pym, o Cabeça de Ovo, M-O-D-O-K, Bentley Whitman, o Mago, Ray Palmer, o Átomo, Valéria Richards e etc, etc. Como gênios continentais podemos citar o Príncipe T'Challa, conhecido como Pantera Negra, Doutor Octopus, Samuel Sterns, o Líder, o Pensador Louco e Tony Stark. Mas, caro gênio nerd, decidimos falar então sobre os gênios meramente humanos, ou até com alterações posteriores em sua biologia, mas que nasceram de papai e mamãe, como eu e você, seres humanos que viraram prodigiosos gênios do bem ou do mal. E vamos a eles! Começamos com Osimandias. Adrian White Alexander nasceu em 1939, filho de ricos imigrantes alemães. Seu ídolo de infância era Alexandre o Grande, mas na conclusão de seus cursos no Egito, percebeu que Alexandre era uma imitação ralé do grande Ramsés II, que se tornou o novo herói de White. O homem mais inteligente do mundo de Watchmen é um homem com especialidades em engenharia, genética e gestão de negócios. Pra você ter noção, em uma cena, ele é mostrado exibindo um piso cheio de parede, até o teto com telas de televisão, cada uma mostrando uma imagem diferente, a fim de demonstrar a sua capacidade de prestar atenção a cada uma ao mesmo tempo. Enquanto usa seus talentos pra construir um império, ao mesmo tempo, White usa seus misteriosos experimentos genéticos numa estratégia secreta pra mudar todo o mundo. E agora, Bruce! Bruce Banner? Não, não, o Bruce Wayne. É, é o Batman. Bruce Wayne certamente satisfaz todos os critérios de um gênio. A jornada implacável de Wayne como Batman, obrigou-o a aprender disciplinas como engenharia e medicina forense, pra ajudar a sua guerra contra o crime. Embora ele seja um gênio dedutivo comparado a Sherlock Holmes, raramente Wayne inventa suas armas e veículos que ele mesmo usa como um vigilante. Em vez disso, muitas vezes, usa sua visão de negócios como CEO da Wayne Enterprises. Batman é inteligente, implacável e suas ações mudam o mundo pra melhor. Mas ele não é muito criativo, vai. A não ser pelo fato que ultimamente abriu um buraco de minhoca até Plutão e construiu um disco voador, mano. Ah, cê quer mais gênios? Noah Cutler, o Calculador, o Senhor Sinistro, o Dr. Silvana, o geneticista Arnim Zola, o Obadiah Stein, o Monge de Ferro, o Coringa, blá 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 blá, mas vamos a Hank Pym. O doutor de Bioquímica e Física, Dr. Henry Hank Pym, pode ter alguns transtornos de personalidade, mas como sabemos, o cara é um dos maiores cientistas do universo Marvel. Ele inventou as partículas Pym, que lhe permitem controlar o tamanho de alguém ou alguma coisa. Ele também é entomologista e projetou uma tecnologia pra se comunicar e controlar insetos. Finalmente, como um engenheiro de robótica com habilidades de programação de inteligência artificial, ele inventou o que é atualmente o vilão dos Vingadores. É, o U-Tron. E aí, agora eu acertei a pronúncia, galera. Enfim, enfim, Pym é um monte de coisas, mas só não é humilde. Por algum tempo, ele se chamava o cientista supremo do seu universo. Agora vamos a outro Hank, Hank McCoy. Esse especialista residente no X-Men é bioquímico, físico e engenheiro mecânico. Ele sabe mais sobre genética do que praticamente qualquer pessoa no planeta, incluindo outro gênio, o Professor Xavier, que antes o orientava. Então, ele cometeu a asneira de fazer um experimento em si mesmo e agora tem uma estranha pele azul. Mas, por outro lado, McCoy impactou o mundo na cura de doenças fatais pra raça mutante. Mesmo em seu tempo ocioso, McCoy escolhe passatempos, digamos, mais eruditos, como história literária e assistir óperas. Ah, outros gênios? Podemos citar, é claro, Bruce Banner, o Hulk, Razal Ghul, Amadeus Cho, Dr. Will Magnus, Dr. Niles Calder, o chefe, o físico Ray Palmer, o Electron, Edward Nygma, o Charada, o Professor Pasquale... Esse não. Mas, 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 mas vamos a Tony Stark. Provavelmente o gênio mais popular nessa lista. Sua reputação intelectual é tão conhecida como o seu deboche. Stark cria armas e armaduras de engenharia impressionantes. Um inventor inigualável, com especialidades em física, mecânica, matemática e programação. Quando ele foi confrontado por um inimigo que ele não poderia vencer, Stark simplesmente reescreveu sua própria biologia pra fazer-se mais rápido e mais forte, com um cérebro ligado pro Wi-Fi, é, meu irmão, e ossos ocos pra armazenar sua armadura. Lex Luthor. Considerado o homem mais inteligente do mundo da DC Comics, o nefasto Lex Luthor é talentoso no mundo dos negócios, física, robótica, programação e bioquímica. O que o torna único é que ele também é um político implacável, que também passa a inventar seus próprios métodos para o tempo e suas viagens espaciais. O intelecto de Luthor nunca esteve em questão e ele está perpetuamente impulsionado por sua vingança contra Superman. Quando se trata de correr riscos, Luthor encara qualquer uma. Quando usou uma roupa de kriptonita, Luthor adquiriu um envenenamento por radiação que facilmente curou através do transplante de seu próprio cérebro em um clone de si mesmo. Agora, antes de falarmos dos dois maiores gênios dos quadrinhos, podemos ainda falar em Vlad Slavshinsky, Noah Black, Herbert Edgar Windham, o auto-evolucionário, Jonathan Silvercloud, o Forge e agora com vocês, Victor Von Doom, o Doutor Destino. Engenharia, física, bioquímica e viagem no tempo. Hum, isso pro Doom é brinquedinho. Na verdade, Doom gosta e tem um conhecimento superior do ocultismo. Intelecto sobre-humano, altíssimo conhecimento científico, poderes mágicos, ele tem poder mental que o permite trocar de corpo com outras pessoas e muito mais. Certa vez, com seu poderoso intelecto, foi capaz de construir um aparelho que fez roubar os poderes do surfista prateado. Destino é quase perfeito, mas o problema é o seu excesso de orgulho, é mentiroso, traidor e impiedoso até mesmo com seus servos, sendo cruel a ponto de matar qualquer pessoa que não o reconheça como um ser supremo. É considerado um gênio frustrado. E agora, vamos ao humano mais gênio de todos os quadrinhos até os dias de hoje. Com vocês... Eu... não, não sou eu não. Reed Richards, o Senhor Fantástico. Muitas vezes elogiado como um dos maiores gênios vivos do seu tempo, Reed Richards domina espaço, tempo e viagens interdimensionais. Richards é um explorador nato e suas descobertas, muitas vezes, abrem portas para universos desconhecidos em uma jornada perpétua de sua unida família. Tem suas especialidades em física, engenharia e matemática, mas Richards é tão flexível que pode adaptar a sua compreensão para qualquer disciplina. disputa mano a mano com o ex-colega Victor Von Doom como o maior gênio de todos os quadrinhos. Mas Richards triunfa não porque é mais inteligente, mas porque os seus esforços visam abrir novos caminhos. Enquanto para o Doutor Destino, suas motivações são simplesmente a vingança e domínio do universo. Quer dizer, chato banana. E é isso, nerds! Tem outros gênios na sua cachola? Comenta aí, faça suas perguntas, que vamos correr atrás das respostas. Clique em joinha, favorite o vídeo e se inscreva no canal, galera! Valeu! Até a próxima, gênio nerd!